Eita, Alita vai ficar morena pra sempre, é? Ah, amigo, não sei, tô gostando Será que é que eu gostei também? Você gostou? Gostei demais Sabe o que acontece? O pessoal tá falando que eu fiquei com cara de mulher E tu é mulher não, mulher é pra senhora Tu é mulher não, menina Mas é porque o pessoal achava eu muito com a cara de novinha Mas é bom também ter a cara de novinha, amiga Mas tá uma mulher, tá muito caro Eita, o sapatão se apaixonando Eita, menina O cheiro olhando Menina Poxa, que climão Menina, olha a sua amiga, né? O Roberto Meca Essa bicha gosta de me encarar do nada Bianca, aqui não é Bianca, você tá se trocando Bianca, o homem é que toma Rival Trio Deixa o curso Bem-vinda, meu amor Que saudade de você, viu? Aqui tá assim, sabe a fazenda, o hospício, a fazenda Tava com saudade Também tava com saudade de você, Itália Mas tem a festa roxa, viu, querida? Se prepare Cadê o seu boy? Tá na casa É, tá apaixonada Não, porque a gente tem quatro filhos agora Porque, Itália, misericórdia Porque a gente tem quatro filhos agora A gente tem dois cachorros, dois gatos Esse dia ela aparecia quatro gatos lá Você tá com quatro animais dentro de casa, Itália? Tô, a mulher só acha que eu tenho um Tomara que ela não te siga É, me porquê? Porque senão ela vai me expor Dois cachorros, dois gatos, é? É, dois cachorros e dois gatos Eu arrumei outro Quer levar um moncego? Que moncego, rapaz? Trouxe uma caixa de Rivotril Você trouxe uma caixa? Ó, me joga aqui pro fupa Que não sobra um O que é isso, Rivotril? Você não sabe o que é Rivotril, Vanessa? Não, não sei não o que é isso, não Rivotril Eu não sei não o que é isso, Rivotril Eu não sei não o que é isso, Rivotril, não Eu levo a ser chupa igual a pirulita, você doida Eu queria Rivotril? Você não sabe o que é Você nunca tomou Rivotril? Eu nunca sei nem o que é isso Que Rivotril é esse Olha, sem fingir Eu sei o que é cerveja, pitu, corotas Essas coisas, mas Rivotril Eu nunca vi se tira Rivotril Agora a bebê, a bonita bebe, né? A pornei, bebo Garoto, como é que liga essa televisão? Eu queria assistir Você quer o quê? Nessa tela plana aí, olha que chique O luxo Eu era rico Agora eu virei rico, de verdade Volta pra casa semana que vem, meu amor Só cinco dias Viu? Ei, deixa eu dizer Deixa eu dizer Eu não vou mais não, não vou passar Aí você quer assistir, é? É, eu quero assistir É mesmo Você quer estar em casa Descansando, comeu, sentou Ninguém assiste não, meu amor Aqui você é assistido Viu? Vai lavar prato sim Porque aqui você vai aprender Deixa aí, Tadeira Vai lavar, vai Deixa aí Vai aprender Não se aprendeu com o meu, mãe? Isso, botou na buchinha Olha aí como é simples Fechou a torneira pra economizar água Muito bem Embuchou Tem água Viu? Tem gente limpa Bora Bora Peraí Aqui não é fazenda não Vamos Olha aí Deixa, deixa eu lavar E como o estando aprendeu Cadê a mãe dela pra ver esse pé? Na minha mão Ela entra na coisa Isso Pronto, agora bota aguinha O estando ela aprendeu, menino Tá começando já Não vai fazer a vexada na cabeça Não vai me agredir aqui dentro Ela dá uma pratada é dois tempos, viu? Fala macho, macho Macho não, mulher É macho Que macho é esse? Macho que puxa Não pode chamar sua tutora de macho Quem já viu? Ela é macho Ela não é macho não Ela é mulher Isso aí Bota agora aqui no escorredor Olha como ela aprende Lava o outro Todo dia ela vai lavar o pratinho dela Não, mulher Vai topar não Vai com a coisa aí Vai Veja aí Reviste direito Vamos Se tem alguma coisa estranha aqui Mas vem Tem cunhão Tem cunhão Tem cunhão Tem cunhão Tem cunhão Chega Chega até aquele mole Que isso Muito bem aí Deixe ela Agora o macho Deixe Que é ser mulher De peruca De peruca não É cabelo Querida É cabelo Cabelo do sul Querida Aplique não Que aplique É a senhora Eu não aplico Eu não aplico Mas eu sou mulher Eu vou sair dessa cara Gente aqui não é a fase da Bia Vocês estão transformando Uma coisa que é pessoal rir Vocês estão fazendo uma baixaria Aqui em casa Desabaixa as brigas lá fora Ela não é homem Vanessa Cafinha Ela é baixa Eu vou te levar E não é nem essa lindezo todo Que você é lindo Por que mulher Linda Olha apenas Eu tenho que ver Eu sou jogada Você é o jogador de bola Mas Quem jogou bola Contigo foi quem Você é lindo Com o macho Que macho foi eu Agora Os macho É verdade Que a langurose Ela treme Ela fica tremei Quem é menino? Eu quero sentir o vapor O banco da langurose Quem é a langurose? O banco do carro langurose A langurose 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 É a minha que Tira pra me jogar Dá um abraço Eu sou uma mulher Débora 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 Aí tem Belchior Parece com você Inclusive Entendeu? Tem metamorfose ambulante Tem Fag Tá vendo? Aqui também é cultura Querido É a minha radiola É